Olá, eu sou o Tchuka da Saúde, Secretário Municipal de Guaraqueçaba. Venho aqui hoje trazer uma excelente notícia a todos vocês. Guaraqueçaba zerou todos os casos positivos de Covid no município. E todos sabem que nós vivemos agora uma época de frio, uma época de chuvas. E é notório dizer que nós não registramos em nossas unidades nenhum caso de doenças respiratórias nesse período. A ala Covid no nosso município, aqui no Hospital Regional de Guaraqueçaba, está vazia. Não temos nenhum caso há mais de 15 dias de internamento. O nosso último caso positivo foi no dia 2, dia 2 de agosto agora. E o município de Guaraqueçaba está há mais de dois meses sem óbitos. Isso para nós é uma grande satisfação. Bem, o sucesso de tudo isso, claro, é o avanço da vacinação em nosso município. Temos no nosso município mais de 95% da nossa população adulta vacinada. Grande parte dessas pessoas que já foram vacinadas já tomaram também a segunda dose. No dia de hoje, a exemplo, começamos uma nova força-tarefa para concluir a segunda dose que nos próximos dias iremos encerrar. Nós temos também quatro equipes fixas, seriam na Unidade de Saúde do Costão, na Unidade de Saúde da Sede, Tagaçaba e Superabui. Além dessas equipes fixas, também temos as equipes volantes, que percorrem as mais de 26 comunidades insulares, além das 19 comunidades rurais do nosso município. Contamos aí com 11 veículos de pequeno porte que nos ajudam aí nessa vacinação. 11 veículos. Contamos também com o apoio de uma aeronave, além de seis embarcações. Então, é toda uma equipe engajada na questão da vacinação para que nós possamos, nesse período agora final, chegar e concluir a segunda dose nesses que já tomaram a primeira dose. Então, para nós, isso é um motivo de orgulho, estar com toda a equipe, todos os profissionais engajados nessa missão, que é concluir a vacinação. Para chegarmos aqui, já digo, o fim da pandemia em nosso município, Nós fizemos muitas medidas de enfrentamento ao Covid no nosso município. Uma delas foi a testagem em massa, porque conseguimos ali identificar os positivados assintomáticos e isolados. Também, outra medida foi o teste rápido para os turistas que adentravam o nosso município. Também fornecemos cesta básica àquelas famílias positivadas, garantindo, assim, a nutrição de todos eles durante aquele período dos 14 dias. Também foi feita a monitoria por nossas equipes de saúde aqui do município, com a escuta qualificada e o trabalho de todos os profissionais de saúde. Outra medida também é a sanitização. Por que a sanitização é importante? Ela foi feita e está sendo feita nos maiores ambientes onde há aglomeração de pessoas. A exemplo, a lotérica, bancos, correio, mercado, os próprios estabelecimentos de saúde, hospital. Por fim, o mais importante de todos foi a participação democrática, a participação da população nos gabinetes de crise, nas reuniões do gabinete de crise, de onde saíram todos os decretos com as restrições. A população foi compreensiva e tivemos todo o apoio do mercado local, das instituições que participaram, das pessoas que participaram na reunião. Então foram muito importantes para que chegássemos a este momento de zerar no município os casos positivos. Apesar de todas essas notícias boas que a gente está trazendo a todos vocês, é super importante que a população mantenha os cuidados básicos para que também nós mantenhamos zerado no município os casos de Covid. Então não esqueço, o uso de máscara, o uso de álcool em gel e o distanciamento social, que é um dos principais fatores que nos permite continuar sem que o vírus avance na nossa comunidade, na nossa cidade. Para mim é uma satisfação estar à frente de uma secretaria de saúde, neste momento tão crítico que vivemos em todo o nosso país, ver o nosso povo cooperando conosco. Temos o apoio da prefeita municipal, prefeita Lilia, temos o apoio das outras secretarias. Então para nós é uma honra ver e dar essas notícias positivas para você.